A luta pela emancipação da mulher é anti-imperialista e anticapitalista, parte 1. Por Soraya de Carvalho. Nesse 8 de março exigimos, o fim do genocídio palestino e das guerras imperialistas, proteção à maternidade, direito ao aborto gratuito e seguro pelo SUS, emprego para todas e todos, salário mínimo vital, fim das privatizações, revogação das contrarreformas trabalhista, privada, previdenciária, lei da terceirização, novo ensino médio e do marco temporal. A cada ano, a burguesia, com seus governos e instituições internacionais, prometem medidas para melhorar a vida das mulheres, porém a realidade é que as velhas mazelas da opressão se mantêm, se renovam e se agravam. Por mais que o drama das mulheres trabalhadoras tenha particularidades, é impossível cortar o vínculo que as une aos demais explorados e oprimidos, afinal a raiz de classe das opressões é comum. Com base na propriedade privada dos meios de produção e divisão das sociedades em classes sociais se erguem todas as discriminações e violências que se perpetuam, mesmo com suas modificações de forma, ao longo da história. Dar um futuro às mulheres e à humanidade. O capitalismo não tem nada de progressivo a oferecer à humanidade. As respostas burguesas às crises são as guerras, a exploração voraz da natureza gerando epidemias, eventos climáticos extremos, e o agigantamento do desemprego, precariedade e miséria. A vida dos explorados torna-se cada vez mais insuportável e o peso sobre as mulheres é ainda maior. A guerra na faixa de Gaza retrata a barbárie social. São cinco meses de bombardeios que mataram pelo menos 30 mil palestinos, dos quais, mais de 70% são mulheres e crianças. Somente a classe operária é capaz de pôr fim ao genocídio e garantir a libertação do povo palestino. O imperialismo norte-americano e o europeu são responsáveis pelo massacre. Foram as potências imperialistas que, por meio da ONU, criaram o Estado de Israel para ter o controle político e econômico da região. Tem sido muito importante a resistência no Oriente Médio e a solidariedade internacional, inclusive com setores operários impedindo o envio de armas a Israel. A guerra de Israel, assim como a da Ucrânia, que ultrapassou dois anos e pode transbordar para um enfrentamento nuclear, são partes da busca pelo imperialismo, tendo os Estados Unidos à frente de uma nova partilha do mundo. Os custos das guerras recaem inteiramente sobre os explorados, com as ondas de refugiados e o aumento do custo de vida. É preciso unificar a classe operária para impedir a ofensiva da OTAN, desmantelar suas bases militares, além de exigir a retirada das tropas russas e garantia do direito à autodeterminação. Temos de erguer a bandeira de uma paz sem anexações e imposições do imperialismo. Por salário e direitos iguais para trabalhos iguais. As mulheres são punidas por exercerem a função social da maternidade. As mesmas que geram a vida e são obrigadas a assumir as tarefas de cuidado, quando conseguem se inserir em um trabalho formal, recebem salários menores, têm menos direitos e ocupam profissões mais desvalorizadas, o que as leva também a ter aposentadorias mais baixas. No Brasil, as mulheres correspondem a 64% das pessoas fora do mercado de trabalho. Cerca de 43% das mulheres recebem o salário mínimo. A cada 10 lares chefiados por mulheres negras, 4 convivem com algum tipo de fome. As garantias legais de igualdade salarial são incapazes de acabar com as discriminações. É preciso um forte movimento unificado para exigir empregos para todas e todos. A autonomia financeira é fundamental para a vida das mulheres. Exigimos a divisão das horas de trabalho entre todos os aptos a trabalhar, com redução das rornadas, sem redução de salários. Nenhum trabalhador deve receber menos do que um salário mínimo vital, o Diese calcula que são necessários R$ 6.723,41 para uma família trabalhadora viver. A ausência de empregos e os baixos salários empurram as famílias para as moradias precárias, inclusive para áreas de risco. A lei da terceirização e as reformas da Previdência e Trabalhista ampliam as desigualdades. Exigimos a revogação das contrarreformas, e a efetivação e contratação direta de todos os trabalhadores terceirizados. Abaixo as privatizações. O governo burguês de frente ampla de Lula Alckmin dá continuidade aos fundamentos econômicos dos governos de Temer e Bolsonaro. Mantém um teto dos gastos com um novo nome, impõe arrocho no salário do funcionalismo e cortes orçamentários nas áreas sociais para pagar a dívida pública, preserva as contrarreformas e as privatizações. O governo federal libera financiamentos do BNDES para os estados fazerem suas concessões, atingindo o transporte, saneamento e até mesmo as penitenciárias. É preciso erguer uma frente única antiimperialista para impedir novas privatizações e reestatizar todas as empresas e serviços já entregues à iniciativa privada. É fundamental impor o controle operário, uma vez que o estado burguês sabota e precariza os serviços.